E ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando a Júri. A Júri é uma personagem que ela tem bastante golpes assim, ela usa bastante as pernas e tem magia. Farofeira. Eita! Meu, ela é rápida também, mas essas pernas dela é muito rápida. Olha, eu soltando meu ventrilo e ela se afastando, ela espertinha. Meu, às vezes de verdade, às vezes a perna dela enche o saco e ela dá esse golpe agora que deu. Tem que defender dos dois lados, é muito... tem que ser rápida para defender. Se não, toma. Ih, essa perna ganhou, né? Fazer o quê? Agora eu vou ficar esperta aqui com ela. Eita, não pegou. Ah, tá esperta. Toma aqui meu pulão. Eu achava que ela já tinha acabado. O golpe dela demora. Ah, então, ela fica se preparando para bater. Banecer o Hélio. Toma, pilão! Vai, sozinho. Ah, ainda pegou. Tinha mais. Me enganou. Gente. Para com essa perna. Meu, eu. Demorou de levantar. Fica quieta. Ah, fui eu. Ah, ganhou, mamãe. Meu, e quem... Assim, o que vocês acham de enfrentá-la? E quem joga com ela? Comentem também. Ih, dança nada. É para jogar, não é para dançar, não. Gente, fica com essa magia, com a perna. E foge, ó. Foge e vem com tudo. Para. Ah, escura aí, ó. Ó, pilãozão. Clássico. Olha, eu perdi a oportunidade de bater. Não sei se acontece isso com vocês. Comentem aí. Eita, só tem um risquinho. Eu vou perder. Vai tudo! Vai! Não foi! Ai, 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 que... Ai, ai, ai! Nossa, ficou difícil, viu? Essa menina aqui fica fugindo. Olha, ela é uma personagem legal, mas... Complicado. Ela dá farofa. Olha. Para de ficar chamando eu para dançar. Vamos lutar direito. Chega de farofa. Que dança nada. Olha. Ah, acho que é a primeira vez que eu jogo com ela aqui. Nas ranqueadas. Eu creio que sim. Ah, meu. É complicado sair desse golpe, mas... Ainda dá para recuperar. Raul de final. Raul de final. Vai, espera. Ah, foge. Vem com tudo. Fica quieta. Faria. Vai, pilão! Olha. Eu ia dar outro golpe ali. O pilão acabei dando variate e não pegou. Ah, fica também só dando isso. Ai. Sou riquinho para morrer. Nessa farofa. Ah, vou ficar aqui, né? Você acha que eu vou ficar na dor de você? Não. Morre! Vai para a morte. Agora é o final. O desempathe. Meu, o que é isso? Calma. Eu estou tentando achar uma oportunidade aqui. Para atacá-la. Olha. Farofa. Que era certo. Que era certo. Eita. Caí duas horas apertando o botão. Socorro. Puxa vida. Olha. As pernas dela não param. E dança nada. Uma frela. Vamos chegar perto da farofa. Toma, meu pilão. Eu vou tentar deixar ela aqui nesse canto. Não. 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 que não nada vai morrer vou ficar aqui esperando você vir para poder matar olha vai morre logo eita farofa preciso reagir o erinada vem logo vem para sua morte ai ai só mais um pouquinho fica aí então agora é o final gente então só por mim aqui fica quieta nossa tá nervosa aqui ai vadia fica quieta vou te dar um jeito agora toma agora você vai ver receitinho da vovó bom demais hein morre e é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar com os amigos e comentar então até a próxima tchau tchau